Oi, gente! Bem, amigos da Rede Globo! Estamos começando a transmissão na Rússia! Como é que será que esse cara vai anunciar essa Copa? Ou vai ser outra pessoa? Olha o estádio! Muito lindo! Muito lindo! Gastaram mais de um bilhão de dólares. Muito lindo! Bem, amigos da Rede Globo! Ah, se eles me deixassem entrar! Não deixaram, velho! É, é isso aí! ZANIT! Abertura e encerramento da Copa do Mundo na Rússia vai ser nesse estádio. Vem, amigos da Rede Globo! Fantástico! Oi, Xing Ling! Quem que é? Ô, Luana! Respeito! Sim! É isso aí! É isso aí! Tchau, gente! Valeu a tentativa de fazer o vídeo! Espero que tenham gostado! Espero que tenham gostado! É isso aí! É o ZANIT! Até! Até ano que vem! Quem sabe eu posso vir aqui! Quem sabe? Só que não! Tchau! Tchau, tchau!